Para ser mais delongas, para entrevista com a Clarissa Gomes, eu já começo até pedindo desculpas pelo atraso, o programa ao vivo é um negócio triste, a gente faz uma combinação, um script, e acaba que o script é modificado de tal forma que a gente termina o programa totalmente. O Caio, não se preocupe que Clarissa Gomes é disponível para retornar aqui, viu? Ah, verdade, a Clarissa, aliás, já esteve aqui no programa, falando inclusive do trabalho de papiloscopia, aí na delegacia, o pessoal da polícia técnica, que faz aí esse trabalho, identificação de digitais nas palmas das mãos, dos dedos, solas dos pés, enfim, identificação dos corpos. Mas a gente tem falado muito, Clarissa, aqui no programa, sobre a situação das polícias, aqui, principalmente na região. Nós temos feito algumas cobranças, algumas críticas, inclusive, desde a última visita da senhora aqui ao programa, e a gente quer saber como é que está a situação da delegacia, principalmente falando da sua área, que é a área de polícia técnica, a área justamente de papiloscopia. Melhorou alguma coisa de lá para cá, Clarissa? Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. A Luciana, a bancada aqui. Os ouvintes também, é sempre um prazer estar aqui. Bom, Caio, melhorar ainda não melhorou. A gente, inclusive, você tocou aí num ponto sobre a delegacia, a gente tem uma licitação que já foi realizada, foi divulgado aí que a reforma da delegacia vai custar 2 milhões e meio da delegacia de Alagoinhas, então vem aí uma super reforma, espero que as instalações estejam apropriadas aí para que os colegas possam usufruir e poder realizar um trabalho de forma digna das instalações, porque nós merecemos isso, os colegas merecem. Eu falo os colegas porque nossa casa, a Polícia Técnica, é relativamente nova, de 2016, 17, ela foi inaugurada e que nós mudamos de prédio. Então, mas isso não é regra, tem muita gente instalada aí de uma forma muito precária ainda nas delegacias e até em algumas CRPTs, que são as unidades de Polícia Técnica. Mas aqui em Alagoinhas, nós estamos com um prédio novo, podendo atender o nosso público, entretanto, de uma forma ainda agora apertada, porque a delegacia, por conta da reforma, a delegacia foi para lá e ocupou instalações que são nossas. Então, urge a gente, urge que essa reforma se conclua para que todos os órgãos possam trabalhar de uma forma de prestação de serviço adequado para o nosso público. Inclusive, nosso público fica esperando, muitas vezes, até do lado de fora, por conta da falta mesmo de ambiente em função da pandemia e a falta de espaço, porque estamos apertados ainda devido a essa situação da reforma da unidade, que não se concluiu. Mas, em relação ao Departamento de Polícia Técnica, a gente tem realizado nosso trabalho, é claro que unindo esforços para poder atender a nossa população, devido ao fato de que um dos grandes problemas hoje do Departamento de Polícia Técnica é a falta de efetivo. Hoje a gente está com efetivo abaixo de 50%, cerca de 47%. Então, é um efetivo muito baixo, de peritos, para poder atender as nossas cidades. A propósito, nós atendemos 22 cidades aqui na nossa região, mas esse não é um quadro de Alagoinha só, né? Essa falta de efetivo é em nível de Bahia, em nível de Estado. Hoje a Polícia Técnica, Clarice, ela consegue atender simultaneamente com outras cidades. Você falou de 22 municípios, claro que a gente tem algumas situações, né, de acontecer homicídios, alguma coisa, nas cidades da nossa região, né? São 22 cidades. Então, a equipe hoje, só para os nossos ouvintes terem uma noção, se tiver, por exemplo, morte simultânea, homicídio simultâneo, a Polícia Técnica, ela tem condição de atender quantos casos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo nenhum. A gente só consegue atender um caso, porque só temos uma equipe. A equipe é composta por um perito criminal, um perito papiloscopista, que é o nosso caso, o motorista do rabecão e o auxiliar de necrópsia, que vai junto com o rabecão. Então, e temos um rabecão. É muito recorrente a população pedir rabecões, achando que essa situação iria resolver o nosso problema, mas não resolve, né? Resolve quando a gente está sem, porque o rabecão comumente quebra, né? Então, ele é muito requisitado, então a demanda dele é tão grande, mas já tivemos até três rabecões na unidade no passado. E nem por isso a gente conseguia atender, porque falta efetivo para poder estar dentro do rabecão, né? Nós não temos a quantidade de motoristas suficientes para rodar, por exemplo, dois rabecões. Então, é totalmente inviável atender mais de um caso. A gente só atende um caso mesmo naquele momento. Por vez. É, por vez. Quer dizer, se morrer, tiver um homicídio em Esplanada, um em Entre Rios, um em Alagoas e um em Catu, quer dizer que vocês escolhem aí o melhor roteiro, né? Para passar de cidade em cidade, para poder fazer o serviço. Com certeza. Quer dizer, a gente tem que esclarecer isso, doutor Caliça, a gente tem que esclarecer isso, porque muitas vezes a polícia é cobrada para fazer um serviço, que na verdade ela não tem condições de resolver naquele momento. É por falta realmente de material humano. Eu não falo ainda de material, material prático, né? Material de trabalho. É material humano mesmo. Mas a gente tem veículo se não tem equipe. Isso acontece, inclusive, na polícia militar também. Sempre falo isso. Se você não tiver ali a quantidade suficiente de guarnição ali por viatura, não adianta você ter veículo. Então, assim, tem que ter concurso público. Infelizmente, essa é que é a realidade. Sem concurso público, sem efetivo, não dá para fazer. Nada pela segurança pública da Bahia e também, especialmente, pela parte da polícia técnica. Qual é, Clarice? Com certeza. Inclusive, nossos motoristas, a grande maioria, eles são cedidos pelos municípios, né? Por prefeituras. Porque a gente não tem um quadro de motoristas. Na verdade, não é atividade fim da polícia técnica, é uma atividade meio. A gente pode terceirizar esse serviço. E tem uma empresa terceirizada que presta serviço, né? Para o departamento de polícia técnica. E dentro dessa empresa terceirizada tem um quadro de motoristas. Mas ele é extremamente reduzido, né? E a gente conta muito com a colaboração dos municípios que a gente atende. E eles são até sensíveis, né? Uns mais, outros menos. Mas são sensíveis porque eles sabem que aperta para eles também, né? Na hora de pedir aquele corpo que está na rua para ser recolhido. E muitas vezes tem comoção pública. Então, assim, a gente até fazer um apelo aqui, já que eu estou na rádio, para que os municípios possam atender esse pedido, né? Da polícia técnica de uma forma mais sensível mesmo. Porque muitas vezes a gente conta mesmo com a colaboração dos prefeitos aí para ceder funcionários dessa área para a gente. O Paulo Carvalho, daqui, mandando uma mensagem. Primeiro que me parabenizando, né? Por representar a equipe da polícia, a equipe técnica. E ele fala o seguinte, que é uma equipe por plantão. Ocorrência simultânea acaba esperando o tempo de atendimento de cada uma. E a viagem tem ocorrência, né? A equipe da APM fica presa no local, promovendo a preservação. Quer dizer, toda a cadeia da segurança pública, né? Ela é justamente afetada pela falta de afetivo no departamento de polícia técnica. Isso prejudica demais a polícia militar a falta de peritos, né? Sim, e é desgastante. Um abraço aí para o Paulo. E é desgastante para a equipe também. Não raras vezes a gente... Para as duas equipes, tanto para a técnica quanto para a polícia militar, que tem que fazer a guarnição do local, né? É estafante. Às vezes eles viram ver o dia amanhecer no local, esperando a equipe de polícia técnica. E não raras vezes a gente também entra numa viatura no início do plantão. E a propósito, hoje eu estou até de plantão, daqui eu estou me deslocando para a unidade. Então, não raras vezes a gente chega na unidade, entra na viatura e só sai de madrugada dentro da viatura por causa do número de ocorrências. A gente atende uma unidade muito grande aqui, territorial. Às vezes a gente está lá perto de Tobias Barreto, num local chamado Lagoa Redonda, e chama a gente para Catu. Isso já aconteceu várias vezes. Então, é extremamente desgastante para a equipe também. E a gente se compadece da polícia militar, que muitas vezes fica no local, guardando o corpo. E também é um sacrifício. Doutora Clarice, a gente tem um projeto de lei na Assembleia Relativa, número 24.130, desse ano de 2021, que versa sobre a autonomia da perícia oficial, os papiloscopistas, enfim. A autonomia técnica, científica, funcional, enfim, essa coisa toda. Tem que ir perando, hein? Já está valendo essa lei, foi aprovado, está tendo dificuldade. Como é que está essa situação, hein? É, Caio, hoje é a nossa principal bandeira, né? A gente tem quatro classes de peritos dentro do Departamento de Polícia Técnica. A gente tem o médico logista, a gente tem o perito criminal, a gente tem o perito odonto legal, que em Alagoinhas a gente não é servido desse profissional, mas a gente tem também o meu cargo, que hoje é chamado de perito técnico de polícia, mas as nossas atribuições estão elencadas na lei como as atribuições de papiloscopia, que é a identificação que você até já expôs aqui, já explanou, é a identificação de pessoas através das digitais. A gente faz diversos tipos de identificações, tanto a civil, quanto a criminal, quanto o local de crime, né? Quando se deixa no local de crime em fragmentos digitais, a gente tenta realizar autoria, né? Buscar a autoria do criminoso, quem foi que cometeu aquele crime no local de crime. E, enfim, a gente realiza todas as nossas funções dentro da área da papiloscopia. E a gente quer adequar o nome, o projeto de lei é tão somente adequação da nomenclatura, não vai alterar nada, não traz repercussão orçamentária para o governo. E, infelizmente, algumas forças se movimentam de forma contrária para uma coisa tão simples, e que é apenas um reconhecimento e adequação em nível de Estado com todos os Estados da Federação, porque essa nomenclatura, ela já existe em todos os Estados, né? E da Bahia, a gente está aí, se quedando aí, inerte há muito tempo para alteração. Caio. Diga, Luciano. Existe uma dúvida em Alagoinhas. Por que, Caio? Nós tivemos alguns casos, né, de pessoas que passaram mal e vieram a óbito em via pública. Nós tivemos recente casos de, se eu não estou enganado, três pessoas, ou foram duas pessoas, em situação de rua, né, que vieram a óbito, né, no centro da cidade. A pergunta para Clarissa Gomes, perita papiloscopista. Há uma certa obrigação de quando uma pessoa passa mal e vem a óbito, em via pública, Clarissa, há uma obrigação de que o corpo seja removido para o Departamento de Polícia Técnica, ou não? Olha, Luciano, essa é uma situação que a gente combate há muito tempo, né? A gente precisa de apoios mesmo para combater essa situação. A gente trabalha com morte violenta. O que é morte violenta? Aquelas decorrentes de crime, primeira situação, e também de acidentes ou suicídio. Então, são três situações de morte violenta que a gente resiste e que deve parar no Departamento de Polícia Técnica para exame de necrópsia. Infelizmente, existe uma insegurança da parte de verificação de óbito do município, que deveria haver até um serviço chamado SVO, Serviço de Verificação de Óbito, mas ele não existe de forma implantada quem faz essa verificação. Mas a SAMU não pode fazer isso não, Clare? Isso assim, fazer uma avaliação? Exatamente. Aí não existe o serviço, mas quem acaba fazendo esse tipo de serviço é a SAMU e os hospitais. Então, quando esse corpo, eles possuem qualquer tipo de insegurança, eles mandam para o Departamento de Polícia Técnica, mas por parte do médico não devia haver essa insegurança. Não era, às vezes, a gente vai para um local que eles indicam ah, era suspeita, a gente já verificou e era uma suspeita de um envenenamento, alguma coisa assim, porque lesão aparente não havia nenhuma, né, para sugestionar um crime. Mas, aí a gente chega no local e vê claramente que foi morte devido a uma embriaguez quanto mais e que é uma situação de doença hepática ali. A gente olha para o corpo e está bem claro, bem explícito isso e a gente não precisa sair nem da área de saúde para saber, né, então, assim, às vezes, forçam mesmo muito a barra para corpos que não deveriam entrar no Departamento de Polícia Técnica acabam parando lá e são abertos, você vê, idosos, isso é cruel, você mandar um idoso para que tenha um relatório médico de doenças e que já é acompanhado e você manda para abrir um corpo desse. Então, não é justo com a família também, né, então, as pessoas de situação de rua acabam parando no Departamento de Polícia Técnica que não deveriam, né, que é o que a gente, e muitas vezes são corpos não reclamados ou são enterrados pelo Estado, então, a gente tem que fazer a identificação desses corpos também lá, né, todos os corpos que a gente, que entram no Departamento de Polícia Técnica, a gente tem uma média aí de 600 necrópsias por ano, aqui em Alagoinhas, só em Alagoinhas, então, esses corpos que ingressam lá são todos identificados e aí tão móvel, móvel, uma cadeia enorme de funcionários, né, não é só o médico especificamente, e é custo também para o Estado e é horrível para a família, principalmente, né, a questão social, ela bate muito forte aí. Verdade, outra clarece, com relação à valorização dos profissionais da área, né, e aí, claro, da segurança pública, recentemente a gente teve até aqui um debate sobre isso, teve algumas reuniões, né, até com o governo, o governo agora anunciou que vai dar aí um aumento linear de 4% para os servidores, inclusive, área de segurança, algumas bonificações para o pessoal da área da ativa, né, que podem chegar aí a 22%, pelo menos é o que promete o governador do Estado já para 2022, né, como é que a categoria recebeu essa notícia, hein, depois de 6 anos, né, sem reajuste no funcionalismo, como é que a equipe pessoal da perícia técnica, da segurança pública, né, principalmente da área da Polícia Civil, recebeu essa notícia, hein, Cláudio? Olha, Caio, muito bom, você tocar nesse assunto, né, o projeto de lei estava ontem, pautado, foi aprovado na ALBA, né, na Assembleia Legislativa da Bahia, bom, esse aumento, ele não corresponde àquela luta que a gente tem pelo salário de nível superior, né, que a gente já veio falar aqui, o Estácio já veio aqui na bancada também para poder falar sobre isso, não corresponde de modo algum à reclassificação que a base precisa ter, mas é um reajuste que também não atende à perda de mais de 40%, né, que a base teve durante os sete anos de governo que nunca houve reajuste para servidor público nenhum. Então, para a polícia, educação e saúde, ele está dando um diferencial. No nosso caso, da polícia, de um modo geral, tanto PM quanto Polícia Técnica, Polícia Civil, vai haver no nosso vencimento, que é o nosso base, um aumento de 300 reais e esse aumento de 300 reais vai repercutir nas outras verbas que a gente ganha, né, que é GAP, CET, então existem outras verbas, que no final, nesse cálculo, ele está afirmando aí que vai chegar a 22%, né, um aumento, uma repercussão de 22%, mas isso não atende aos pleitos da categoria ainda, inclusive, vai ser feita uma assembleia da categoria, né, nesse sentido, para rejeitar a proposta, que na verdade já foi aprovada, mas para reafirmar que não é o que a categoria esperava. Ou seja, não houve discussão, né, o que houve foi o governo dizendo, olha, a gente só tem isso para dar, entendeu, é isso aí ou nada, né, e aí vai ser 4% com essas bonificações, quer dizer, sete anos sem reajuste, inflação, comendo no centro e GPM, como está aumentando, defasados, ou seja, o poder de compra do servidor diminuiu drasticamente e essa reposição, apesar da repercussão de até 22%, né, não recupera, né, o poder de compra do servidor que foi perdido ao longo desse período. Eu só lamento, Clarissa, que os aposentados vão estar numa situação ainda pior do que o pessoal da ativa, né, porque durante essa pandemia que a gente acompanhou, foi que muita gente retornou, inclusive, né, para as casas de seus pais, da gente que perdeu o emprego, e numa época, né, de queda de renda familiar, houve um aumento de custo e não houve uma reposição nesse período, mas a gente aguarda inclusive informações, viu, Clarissa, com relação a essa assembleia, nos manter informados, viu? Sim, Caio, a gente tem um interesse total em aprovar o projeto que você perguntou, né, inclusive aqui em Alagoinhas, a gente faz o possível para atender a identificação civil que são os postos SACs, né, aquela unidade de SAC que faz RG, é nossa, nossa responsabilidade ali, dos colegas que estão à frente aí hoje, são dois peritos técnicos que estão lá, porque tudo que corresponde a digitais é desse perito que é chamado de perito papiloscopista, e eu queria deixar aqui claro isso, queria enfatizar o fato de que a gente sempre se esforça para atender bem nosso público, a gente tem uma média aqui em Alagoinhas de 120 senhas que a gente atende mesmo em período de pandemia, e até hoje já foram mais de 16.092 RGs emitidos, então, a gente está unindo esforços aí para sempre trabalhar bem nesse sentido e para ter essa adequação de nomenclatura realizada, e vou deixar aqui quando a gente tiver esse êxito, quero voltar aqui para fazer essa comemoração com vocês, que vocês são muito parceiros nossos, tenho certeza que isso vai acontecer. Bom, Clarice, obrigado por sua participação, no programa hoje, retorne mais vezes, para trazer não só notícias boas, também ruins, enfim, o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição, é sempre um prazer ter aqui no programa. A gente traz todas as notícias, a gente tem compromisso com a sociedade. Claro, muito obrigado por sua presença hoje. Bom, gente, por hoje é só, oito horas em ponto, Chico, muito feliz com o seu retorno,